Deixa namorar a sua filha, vai me desculpar na ousadia, essa menina não descei no céu. O que é a sua filha, deixa namorar a sua filha, vai me desculpar na ousadia, essa menina não descei no céu. O que é a sua filha, deixa namorar a sua filha, vai me desculpar na ousadia, essa menina não descei no céu. Vamos lá, temos o Guilherme Ana Tavares. Está bem, está bem. Está bem, está bem. Está bem, está bem. É isso aí. Para mim. Respira, respira. Está bom. Estão se tentando. Está pronto. Está pronto. Está bom. Vou contar aqui entre vocês. Alguns de vocês eu já conheço e vocês possivelmente... Eu fui durante os últimos 24 anos a representante aqui do Santander Tota. O banco fechou em 2021, mas ao longo destes quase 25 anos vendei aqui pela Suíça Alemã, Italiana, Liechtenstein, que eu recordo com saudade. E depois de dizer isto, vamos nos divertir esta noite. Eu não podia dizer não ao queias. O João é uma figura típica do nosso meio e tem sempre este evento. Vão ser nove pessoas homenageadas entre as instituições. Mais à frente vamos anunciar quem são. É um prazer enorme ver aqui o Rancho de Santa Gala por uma razão simples. Na altura amanhã na Casa da Picanha, quando o vosso Rancho, penso que dá para ser... Se ele tiver enganado, corrijam-me também. Mas são coisas que eu guardo com saudade. Pronto, fiquem-me também na altura de responsabilizar. E é com alegria que eu vejo vocês hoje todos aqui. O Rancho está vivo, está novo. Muita juventude e um grande abraço para vocês todos. Porque é bonito, muito bonito. E dito isto, vou passar aqui a palavra à minha colega Ana. Vamos hoje repartir aqui este convívio que prefiro chamar assim. Convívio e com alegria, com muita amizade entre todos nós. Porque é o que nós melhor levamos da vida. Olá. Olá. Olá, eu sou a Ana. Eu sou Luz Ébrio, mas sou natural de Aníbal. Estou cá há 28 anos no Círcer. E eu não vou estar a partir de palco com o Pedro. Quero já desagradecer à Repórter X. Na sala de Aníbal, vou passar a Repórter X, por favor. Eu agora chamava aqui o João Canhas. Para o palco. O João. Nós estamos aqui a celebrar a 11ª Gala do Repórter X. E é óbvio que o João é o pulmão de tudo isto, não é? Ele vai remando contra a maré. É persistente. É um crónico que eu admiro também pela simplicidade. Pela simpatia que ele tem. Mas ele no fundo é um homem bastante solidário. E há uma qualidade com o possível ser humano, é solidariedade. E o João admira imenso essa qualidade que ele tem. O João só tem defeito. Só reage ao som da música. E como isto não arranca, ele está ali carado. Hoje a gente vai estar aqui no Brasil. A gente vai ficar com o nosso projeto. A gente vai ficar com o nosso projeto. A gente vai ficar com o nosso trabalho. O título é o nosso projeto. E a gente vai ficar com o nosso projeto. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então, boa noite. Começo por cumprimentar todos, mais uma vez. Hoje é uma mistura de pessoas, de culturas e de raças. Por isso é que nós vamos cantar o hino da Suíça, o de Portugal e o do Brasil. Provavelmente haverá aqui mais pessoas dos outros países. Mas é a representação dos meus convidados para todos vocês. E vão haver algumas homenagens. Eu agradeço de todo a todos de coração. E vão ser chamados aqui a palco um a um. E no final vamos cantar a portuguesa. E depois da portuguesa voltamos para chamar um a um pela ordem que nós temos aqui. Foi enviado pelo menos para toda a gente. Portanto, aqui os nossos colaboradores. Ana Tabeira. Agradeço de coração. Ela tem obras de arte magníficas também. Aqui expostas. Uma, duas, três, quatro. E depois eu tenho os livros do Queiras. Aqui, quem quiser comprar nesta mesa, junto da minha família, podem ele te crer, tanto como os quadros da Ana. Se me permitem... Ah, foi para mudar-te a personagem. Já estou a ver que sim. Agora sou o Queiras. Aqui o Pedro tem-me acompanhado de uma pizza ao longo dos anos. É uma das pessoas que eu conhecia há 15 anos atrás. Eu nunca fui criante do Santander, onde ele trabalhava, mas tive sempre uma grande amizade. E ele estive presente em vários eventos de moda, da gala e também de fado. É um amigo de peito, um amigo que está sempre pronto a ajudar. É uma pessoa que é de confiar. E ele agora que abriu uma firma, e eu gostava que ele falasse dessa firma, porque era bastante importante, porque nós temos que ajudar os nossos. Eu não estou aqui com esse propósito. Mas aproveita. Não, eu tenho uma forma de estar na vida que nós não devemos nos aproveitar das amizades. para publicidade, seja o que for. E depois também, como desta é a parte, já sou uma figurina, toda a gente que o conhece. Mas já que ele tocou no resumo, eu vou... É, em 2021, ter fechado, eu entendi que não ia fazer por nada, porque eu já trabalho há muitos anos. toda a gente da minha geração, começámos a trabalhar miúdos, e, portanto, eu entendi que chegou a hora. Desculpem lá. Às vezes faz o som. E o que é que aconteceu? Como eu havia, nós tínhamos uma carteira de 11 mil clientes, e eu havia muitos clientes, que depois do banco, ter fechado, sempre a chatear, no bom sentido. Ligavam para mim, não sabiam ter um extrato de conta na internet, coisas simples, mas que nós devemos compreender, que ainda para muita gente é um bocado complicado. Eu comecei a prestar um trabalho gratuito, porque eu entendi que, durante este espaço de 25 anos, o meu patrão não era o Emílio Botim, não era a administração do Santander, eram os meus patrões, no fundo era cada cliente que o Banho Tinha, porque era com eles, que nós recebíamos o salário. E com respeito a todos, porque eu tenho que cuidar. O que é que eu entendi? Criei então uma empresa, que é, ela está toda direcionada para o crédito à habitação, fiz protocolos com 11, hoje sei onde é que estão as taxas de juros mais baixas, não é? É um serviço gratuito, que eu faço com muito gosto para a comunidade. Ninguém paga nada, zero, zero, e quando eu digo zero, zero. Eu procuro o evento melhor, proponho a transferência de crédito, ao crédito novo, e a diferença tem prestações, para vocês terem uma visão, que as taxas de juros aumentaram desta forma, há prestações aí que já aumentaram 400, outras 300, depende do montante em dívida. No entanto, como há uma grande luta entre os bancos neste momento, para captar nova clientela, eles aplicam campanhas e spreaders mais baixos, e é aí que eu estou atento, e consigo saber, e procuramos sempre o melhor banco, que pelo que vocês nunca pagam nada, nem pagam nas transferências, não pagam nada, é gratuito, é um serviço gratuito, não é gratuito. Eu não vou falar mais nada, porque eu não estou aqui para fazer publicidade, à empresa que eu faço de coração, e a custo zero. Estamos aqui para conviver, para falar do Carlos, para apoiar nestes eventos, que eu muito admiro, e passaria já a ler, que as pessoas vão ser homenageadas, mas hoje vamos dar andamento, e antes disso, antes disso, só quero dizer o seguinte, o Pedro foi nomeado, para ser homenageado, e ele recusou, porque diz que não é importante na nossa sociedade, a gente tem que respeitar, mas que ele merecer, merecia, e eu peço uma salva de palmas, ao Pedro. Obrigado, mas pronto, já que ele está a tocar nisto, eu vou ter que justificar com o meu óbvio, é verdade que ao longo de 33 anos, que eu tenho de Suíça, e quem me conhece, sabe que eu fiz muita coisa, para a comunidade portuguesa, fui responsável pela Fundação do Reis, que eu sempre visito antes, eu digo, muitos de vocês conhecem, eles sabem, fui atleta do Centro Lusitano do Rio, durante 5 anos, fui diretor do Rio, e fui presidente do Centro Lusitano do Rio, durante 14 anos, mas não é isso, faça com que eu seja merecedor de qualquer homenagem, e porquê? Eu servi uma coletividade, que me abriu muitas portas, e estou grátis, estarei grátis toda a vida, ao Centro Lusitano, e a todos os portugueses, que ao longo da vida, eu conheci aqui, e que fizeram de mim, e a pessoa que eu sou hoje. Eu é que tenho de ser grato, estar grato, e vocês é que têm de ser os homenageados, porque, para mim, a gratidão, é a palavra mais bonita, que eu conheço, no dicionário português, é sermos gratos, com quem nos faz bem. E a comunidade portuguesa, sempre me acarneou muito bem, abriu-me portas, e também, pôs a minha parte, mas recebido longe, muito mais, daquilo que dei. E, portanto, foi isso que eu disse ao João, não aceito homenagens, porque acho que não fiz nada, para as merecer. Está aqui a minha explicação, é só isso. Bravo, nada mais. Bravo. Está muito bom o texto. Bom. E depois, de tipo disto, hoje, havia de estar aqui, uma figura importantíssima, até digo duas. Digo duas. Era José Figueira, de quem eu já também apresentei, juntamente, vários eventos, que não pôde vir, porque foi para o Luxemburgo, mas isso mais há centros, explicarei, em... A França, a França, e se foi para a França, foi para Paris, não vou para ele. Bom, hoje é como eu disse, nós que vão ser grande homenageados esta noite, entre eles, pessoas singulares, e instituições. Também foram nomeados a cineasta Frank, portuguesa, realizadora do filme Aula Vida, um filme recente. Ela, neste momento, encontra-se em Carlos, foi nomeada para os Oscars de Carlos, como disse, à entrevista que deu ao João, e também ao jornal em Minha, que se chama-se o Bom Dia, no Luxemburgo, pelo mesmo motivo, na ida de um dos Oscars, o Rolo Reis para a festa franco-portuguesa em Paris. Pelo Luís Fetir, e agora eu passo a palavra aqui a... eu já ia todo o anzal. Já estava a esquecer, não está a falar. E eu tenho a dizer, José Figueira, não há que presença nesta gala, pelos motivos que o meu colega disse, ele está em Paris, mas eu cumprimento-os a todos, presente, e agradeço a toda a gente que está aqui. Essa falha foi concebida pelo Riquelhas, foi conversado com ele, e o Riquelhas aceitou, claro, em primeiro lugar estar o trabalho dele, não é? Como trabalha para a CIC. E o Riquelhas ontem estive na CIC a apresentar e a falar da nossa gala de hoje. Não, foi aqui hoje. Pronto, isto é Proca de Calhares. A Yana expôs comigo em eventos mortos da Bruna que fica aqui neste clube, e mais onde? Mais dois aprescidos. Não é para agora? Sim, sim. E a Ana Luisa Pizzele na pintura, ela é uma grande artista, tem obras bastante bonitas, hoje trouxe pouco por causa da confusão. Ela também é moderna, desfilou há oito dias pela Camacosa em Lisboa, mas para nesse momento, tens aqui a fim, tens aqui a vida, Camacosa se campeou. Hoje, era para estar aqui presente, a Carla Débio não está, porque, motivos profissionais, digamos, porque estava sujeita a perder o emprego que se hoje viesse para esta gala. Mas eu não poderia deixar de homenagear a minha Débio. e aí Obrigado.